Estamos aqui na Academia Corpus em Canarana, onde está sendo apresentado os novos uniformes aos atletas aqui da Academia Corpus e o apoio da Secretaria Municipal de Soportes de Canarana. Eu sou o mestre Valdson Souza Faixa Preta, 6 estudante de Taekwondo. Hoje estou aqui para mostrar para a população de Canarana, para o Brasil e para o mundo, os novos uniformes patrocinados pela Secretaria de Esporte e Lazer, na pessoa do senhor secretário Felipe Nogueira. Então nós estamos aqui com o atleta Mirim, que estará representando o nosso município, o Eli Gabriel, categoria Mirim. E nós temos aqui o Matheus, que estará representando o município na categoria Kadete, do Paratai Kondô. E nós teremos aqui o atleta Samuel, faixa preta, Il Pum, que é faixa preta na graduação Mirim. Ele está em transição do infantil para a categoria Kadete, por isso esse novo uniforme. E nós temos aqui também o atleta do Paratai Kondô, Márcio Alves, nosso primeiro faixa preta do estado de Mato Grosso. O primeiro paratleta a ser faixa preta, que está aqui com o seu novo uniforme, para poder estar representando o nosso município nas competições. Dia 30 próximo agora, nós estaremos participando da seletiva do Campeonato Brasileiro de Ponsê, onde nós estaremos representando o nosso município de Canarana, em Goiânia. No dia 30 de abril, agora, em Goiânia. Com o apoio da Secretaria de Esportes.